No próximo dia 29, o polo da UITEC em patrocínio estará encerrando o período de matrículas presenciais para os seus cursos de tecnologia e inovação. Os interessados deverão procurar o polo que funciona na rua Joaquim Carlos Santos, em frente à Secretaria Municipal de Saúde, como destaca o coordenador Tales de Paula. Estamos aí para reforçar e ressaltar para os alunos que têm interesse em estar vindo fazer inscrições com a gente até o dia 29, que é onde se encerra esse primeiro período de matrículas presenciais. Os cursos aí, relembrando, são os cursos, seis cursos de tecnologia e inovação, análise de mídias sociais digitais, programador de web, programador de sistemas, web design, desenvolvedor de jogos e desenvolvedor de aplicativos. Então, os alunos que tiver interesse, procurar a gente aqui no polo, como os cursos, as vagas são limitadas, são 20 vagas somente por curso, então o aluno que tiver interesse, procurar a gente o mais rápido possível para que garanta sua vaga. Documentação necessária para ressaltar é os documentos pessoais e a declaração de estudante ou certificado de conclusão de curso. Essas inscrições que vocês estão recebendo aqui do polo da UITEC são as presenciais ou são as pré-inscrições? Não, são inscrições presenciais. As pré-inscrições foram nas duas semanas anteriores, onde o aluno tinha que logar no portal, fazer o cadastro e fazer a pré-inscrição. Então, essa semana a gente está recebendo os alunos para fazer a inscrição presencialmente. Ou seja, ele vai estar vindo aqui para preencher toda a documentação necessária para iniciar o curso. Ou seja, são aqueles que fizeram essa pré-inscrição. Agora eles estão vindo aqui só para confirmar. Isso, só para confirmar. Mas igual a gente estava ressaltando, o curso tem vagas limitadas. Então, o aluno que às vezes esqueceu de fazer a pré-inscrição, se ele chegar aqui no momento da inscrição, a gente consegue fazer a pré-inscrição caso o curso ainda tiver vaga para ele. Então, a gente consegue fazer a pré e, posteriormente, a gente já faz a matrícula. Os cursos serão feitos de forma presencial ou o aluno estuda em casa? Então, o curso de TI, ele na verdade é um curso sem presencial. Então, o aluno vai estar cursando aí, pelo menos uma vez na semana, essa aula presencial com a gente aqui. Sendo 1h40 de aula prática e 1h40 de aula teórica. E o resto da plataforma, como a Y-Tech é voltada pela educação à distância, a gente terá as aulas que o aluno poderá fazer pela internet. Mas, pelo menos uma vez na semana, ele tem que estar cursando o curso com a gente aqui. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.